A paz do Senhor, queridos! Tudo bem? Um abraço, pastor Gilvão Marques, mais uma noite com você, na oração da noite, oração, pedindo a Deus que neste primeiro dia da semana, 4 de junho de 2023, o Senhor traga sobre nossas vidas paz, tranquilidade, harmonia e que Deus, principalmente, nos dê uma semana de muita prosperidade. Amém? De que eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Quero trazer, antes da oração noturna, um texto bíblico que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A Bíblia nos orienta, nesse texto bíblico, falando de uma verdadeira religião, a religião que agrada Deus, cuidar das pessoas. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele se preocupou com duas coisas. Em trazer a palavra que alimenta o espírito e a alma e trazer comida, pães e peixes, porque alimenta o corpo. Eu não posso me preocupar só com o corpo e também não posso me preocupar somente com a alma. A Bíblia nos orienta a isso. O verdadeiro Evangelho é voltado para cuidar das pessoas. Por isso, quando há alguns anos atrás eu iniciei o nosso ministério, eu sempre tive esse pensamento de cuidar das pessoas. Porque isso é o Evangelho. Era isso que Jesus fazia. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. Ele fala aqui de corrupção. Não se deixar corromper, não se corromper, não se tornar uma pessoa corrupta, não se deixar ser levado pelas facilidades que o mundo traz de corrupção. Cuidar das pessoas e dos filhos que não têm pai também é uma prática que a Bíblia fala. Porque a Palavra de Deus nos remete um Evangelho onde eu estou com a barriga cheia e esqueço de quem está passando fome. Isso não é o Evangelho que Jesus ensina. Tanto é que muita gente entra nas igrejas, em sua maioria, acaba entendendo que o tempo todo eles têm que prosperar, mas não querem compartilhar aquilo que prosperaram. Os americanos, eles entenderam muito mais rápido do que o povo brasileiro, até porque eles foram catequizados pelos cristãos. Compreenderam, é dando o que se recebe. As pessoas mais ricas do mundo, você vai observar que eles dão grandes somas de dinheiro para educação, saúde, desenvolver vacina, remédios. Eles fazem doações de grandes quantias de dinheiro. E quanto mais eles dão, mais eles recebem. É o contexto do que está na Bíblia. Tem muita gente que lê a Bíblia diariamente e não entende esse contexto. Quanto mais você retém aquilo que era para você abençoar a vida de alguém, mais pobre você fica. Isso é contexto bíblico. O evangelho é compartilhar aquilo que Deus te deu. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, olha, compartilha um pouco do que tu tem com aquele que te ensina, com aquele que te orienta espiritualmente. Essa é a visão do reino de Deus. É que as pessoas compartilhem, ajudem. Não é só com palavra. Não, você precisa levar para aquelas pessoas alimentos, cuidados. Esse é o reino de Deus. O reino verdadeiro que agrada a Deus. Os sapatos que eu não uso mais. As camisas, calças que eu não uso mais. E estão ainda em boas condições. E façam a doação para alguém. Esse é o evangelho que Deus quer. Essa é a ação que Deus sente prazer. Aprenda com a palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos começar uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, e de prosperidades e de retornos financeiros para você, e que você venha abençoar a obra de Deus e abençoar pessoas. Ore comigo. Pai querido, amado, criador dos céus e da terra, chegamos diante da tua presença, como teu servo, como ministro da tua palavra. Meu Pai, há diversas pessoas agora que param um minuto nesta oração. Que essas pessoas venham a ser tocadas, da cabeça até a planta do pé. Deus vai mudando história. Vai mudando o quadro agora, meu Pai, nas vidas destas pessoas que estão orando comigo. Tantas pessoas, ó Deus, que, nesse instante, começam a entender o princípio do reino. É dando que se recebe. Deus abençoe os que já estão fartos, e que eles venham abençoar outras vidas. O Senhor só abençoa alguém com o intuito dele abençoar outras vidas. E quando assim eles entendem, prosperam a cada dia mais. Vai tomando a frente, meu Deus, das nossas vidas, que esta semana seja a mais abençoada possível em nossas vidas. Traz novos contratos, boas notícias, que ela seja recheada de muita bênção. E, acima de tudo, Pai, muita paz em nossos corações. Ora comigo assim, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Uma excelente noite para você. Final de semana de muitas bênçãos. Obrigado por tudo. Se você ainda não falou para seu filho, sua filha, sua família hoje que amava. Fale agora. Dê um abraço na sua família que está reunida com você neste domingo. Diga a importância da sua família. Deus abençoe. Um ótimo início de semana. Te prepara porque vai estar chegando uma boa notícia ainda esta semana na tua casa, no teu endereço. E você vai ficar muito feliz. Dá o like agora nesta oração e envia ela para uma pessoa. Um amigo seu. Você vai enviar essa oração. Se está aqui pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal. Deus possa te abençoar ricamente por tudo que você está fazendo neste canal e pela minha vida. Sou muito grato a Deus pela sua amizade, por ter te conhecido e por estar hoje pastoreando sua vida. Fica na paz. Até o próximo vídeo.